Durante o inverno, é importante a gente redobrar cuidados com os nossos bichinhos também. Eles sentem igual a gente. Tem uma coisa que a gente precisa considerar. Cada animal tem a sua peculiaridade, o seu jeito particular de se esquentar, de se aquecer. A gente conversou com uma veterinária e ela deu dicas importantes, já que muita gente tem cachorrinho e gato em casa. Nessa época do ano, assim como nós, os pets saem assim, cheios de roupa. Não tem pelo que aguente essas baixas temperaturas. O jeito é prevenir, porque os bichinhos também ficam suscetíveis às doenças do frio. A Júlia que o diga, ela faz tudo direitinho para proteger o Scott. Quando tem chuva ou previsão de chuva, eu gosto sempre de colocar uma capinha de chuva nele, porque ela também é um pouco corta-vento, então ajudaria nessa questão. E à noite, eu sempre cuido de ter uma mantinha que cubra bem ele e tenho várias roupinhas também para ele ficar em casa e essas coisas assim. Nessa época do ano, a gente tem que tomar mais cuidados também, principalmente questão de animais que frequentam creche, no caso dos cães. Tem muita tendência à disseminação da tosse dos canis, popularmente conhecida assim, mas é a gripe canina. E para gatos, no caso, a gente também tem a questão da gripe e da bronquite felina, que acabam se aumentando a frequência, aumentando os sintomas clínicos no inverno por causa do frio. Aí o ideal é procurar um médico veterinário para a gente confirmar mesmo essa questão de bronquite e asma felina. Quando a gente fala em cuidados com animais, pensamos logo em gato e cachorro, né? Mas todo mundo sente frio. Por isso, mesmo quem tem outros animais domésticos, também precisa de cuidados especiais. A gente sempre procura um médico veterinário especializado para passar as orientações adequadas para o manejo desses animais. A doutora separou quatro animais domésticos completamente diferentes. Todos eles precisam de atenção durante a estação mais fria do ano. Olha, turma aí, um furão, um dragão barbudo, popularmente chamado de lagarto, um rato e até um ouriço. Se você tem algum desses, preste bastante atenção para deixar eles aquecidos neste inverno. O furão, por exemplo, é o mais sensível. O furão, ele é originário da Europa, né? O ferrete. Então, eles são animais extremamente sensíveis, principalmente com o vírus da gripe humana. Eles sentem bastante frio, eles gostam de se intocar. E quando nós temos a gripe, a gente tem que tomar bastante cuidado para não transmitir para eles. Porque o nosso vírus da gripe, ele pode ser extremamente fatal para o ferrete. Este lagarto é de uma região mais seca. E isso é determinante para o tipo de cuidado. Ele precisa de fontes de aquecimento, pois o corpo não consegue fazer isso sozinho. São necessárias, às vezes, placas como estas. Os répteis, eles não conseguem fazer uma regulação térmica sozinhos. E eles precisam de uma fonte de aquecimento, independente da origem deles. Então, a gente precisa sempre fornecer essa fonte de aquecimento para eles. Seja com placa de aquecimento ou com lâmpadas de aquecimento. Então, dependendo da região que eles são originários, eles vão precisar de uma temperatura mais alta ou mais baixa. O ouriço também é um caso à parte. Os ouriços, o redhog, eles são animais que têm mais sensibilidade ao frio por causa do tipo de pelagem, que são esses espinhos. Então, eles não conseguem reter tanto calor. O ideal é oferecer as toquinhas também para eles se abrigarem no inverno e um ambiente mais climatizado. Então, fazer o aquecimento do ambiente em geral. E, por último, o rato, que apesar desses pelinhos, sente bastante a mudança de estação. Aí é mais a questão das toquinhas mesmo e dos túneis. Pelo fato de eles serem animais que formam túneis e cavam, a gente sempre tem que dar essa possibilidade para eles. O que a gente tem que tomar cuidado é o tipo de substrato e o fornecimento dele que a gente vai dar. Alguns, eles retêm muita umidade e podem causar problemas respiratórios e dermatológicos para esses animais. Tudo anotado. Agora é hora de você caprichar nos cuidados com o seu bichinho doméstico. Não é só colocar uma mantinha ou um look mais quentinho. Tem pet que pede mais atenção. Então, assim como a gente, tem que ficar de olho e dar o máximo de calor humano possível que eles merecem. É, para quem vai além do cãozinho e do gatinho, as dicas ainda são mais que válidas, né? É, para quem vai além do cãozinho e do gatinho, as dicas ainda são mais que válidas.